Shalom, shalom, shalom povo de Deus, estamos de volta neste quarto bloco do programa Top Guasso Moçambique, dizer que nós estamos aqui desde as 8 horas e até neste momento estamos aqui a glorificar a Deus de variadas formas, neste momento iremos glorificar a Deus meditando na sua palavra santíssima para nos conduzir nos próximos dias, nesses dias que estão tão tenebrosos e para isso nós vamos analisar esse processo todo da palavra divina com o nosso amado pastor, residente, o pastor Antônimo Timuculo, que eu passo a saudar, muito bem-vindo pastor, saudações. Shalom, amado irmão Domingos, shalom Igreja de Cristo Moçambique, mais um domingo em que nós viemos até aí na sua casa para juntos pudermos meditar na palavra do Senhor, numa altura muito especial, quando mesmo quem não entende muito acerca da religião cristã pode compreender que as coisas do mundo mudaram totalmente e para nós ficou mais claro de que este é um dos maiores sinais que anunciam a vinda do Messias, então fique aí e seja uma oportunidade para juntos nos prepararmos para a gloriosa vinda do Messias. Shalom. Muito bem, muito bem pastor, bem, mencionou com toda a veracidade aqui acerca dos dias de hoje o que está a acontecer, não sei pastor, podemos talvez refletir um pouco porque pelo que ouvi ou pelo que estamos a observar nesses dias, os números têm subido muito no que diz respeito à prevalência do Covid-19, do coronavírus. Amém, amado irmão Domingos, é uma situação que na verdade este coronavírus, este Covid-19 que está a solar não só Moçambique, mas as nações do mundo inteiro, nós viemos aqui ano passado e viemos dizer que o Covid-19 vai literalmente infetar o mundo inteiro, porque é uma profecia também que está lá, está no Youtube, quem quiser pode ir lá verificar que o coronavírus vai infetar toda a gente e muitos não compreendiam, não entendiam, é a primeira vez na nossa dispensação em que todos, todos os governos do mundo estão procurando vacinar a população inteira das suas nações e vacinar a população inteira das nações, o que é que significa? Aqueles que entendem medicina sabem o que é que significa, como é que as vacinas são constituídas, como é que elas são fabricadas. Então, nós estamos aqui e estamos a ver, bom, nós precisamos de voltar para Deus como uma nação e é esta a conversa que nós estamos a ter. Moçambique não só tem um problema do coronavírus, nós temos doenças que vieram e foram encontradas pelo coronavírus, que eram doenças que já estavam a congestionar o Sistema Nacional de Saúde. Então, nós temos guerras espirituais para resolver e só Deus é quem pode, é só a Deus é que nós podemos ocorrer, irmão Domingos. Pastor, essas vacinas não são vacinas de cura, não é isso? São vacinas que apenas vêm ajudar a prevenir contra essa doença. Muitos debates existem em torno da própria vacina, outros dizem que é uma vacina que não se deve tomar porque pode acontecer isto e aquilo, porque é a marca da besta e por aí fora. O que tem o pastor a comentar em torno disso? Bom, duas coisas. A primeira coisa é, o meu povo está aparecendo por falta de conhecimento. O povo de Deus não tem conhecimento. Vivemos uma dispensação em que literalmente toda a gente tem uma Bíblia na mão. Se não é uma Bíblia eletrônica, é uma Bíblia física. Mas, acima de tudo, é um tempo em que as pessoas não têm conhecimento. Então, é por isso que tem esses debates, principalmente na igreja, se tomam ou não tomam a vacina. Você vai ver, neste momento chegaram as primeiras vacinas. Já tem pastores a fazer lobbies, a tentar ver como é que encontram vacinas. Mas nós temos o remédio. Nós podemos correr rapidamente para a 2ª Crónica 7, 13 e 14. Você pode ler para nós aqui, 2ª Crónica 7, 13 e 14. Diz-se a palavra a Deus. A nível. Ele está dizendo, fala com a igreja. A igreja que vai se arrepender diante do Senhor. Estamos a correr para as orações. É por isso que alguns correram para os montes, alguns foram ficar na praia com os defuntos, voltaram nos cemitérios. Não sei, quer dizer, uma sorte de... Isto é muito estranho que parece que nós estamos aqui a tratar de uma religião que não é bíblica. Porque ele diz que a oração só vem depois da humildade. Então, há que arrepender-se primeiro. A nação tem que se arrepender. E quem tem que conduzir a nação? É a igreja. Nós é que temos que primeiro conduzir a nação de Moçambique ao arrepentimento. Senão vai acontecer isto. Ele diz, vocês podem orar, não é de ouvir. Vão multiplicar os vossos clamores, não é de ouvir. Chega uma fase em que ele diz, eu vou lançar fezes nas vossas caras. Estérico nas vossas caras. Porque vocês me enfadaram com os vossos clamores. Por quê? Porque Deus não pode ser incomodado por um povo que está a insistir que Deus permita que a nação moçambicana volte a ficar em paz para voltar a fazer as mesmas abominações. O que nós fizemos, que quando as igrejas foram abertas, em vez de irmos adorar Deus, fomos ressuscitar as abominações. As manas voltaram lá com as saias mais curtas, pior porque engordaram nas quarentenas. Os rapazes voltaram lá também bem preparados para fazer a imoralidade, para vir conquistar as meninas aqui. O pastor feroz para vir colher tudo o que ele não colheu durante um ano das ofertas e dos dizemos. Quer dizer, estas abominações não saíram do púlpito. Então ele está dizendo, arrependam-se, humilhem-se, reconheçam que estas práticas pecaminosas levantaram a ira de Deus e ele vem e sara a nação. Bem, vou abusar mais um bocadinho da sua paciência. Eu vou ler mais um bocadinho aqui. Isaías 59, 1 e 2, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo para que possa ouvir, para que possa ouvir exatamente. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus e os vossos pecados esconderam os rostos de vós, de modo que não vos ouça. Então, irmão Domingos, o pecado quando está entre uma oração, entre o povo de Deus e Deus, quando tem pecado no meio, Deus não é capaz de nos ouvir. É por aqui onde o povo amado, nós precisamos de compreender, a oração tem poder, a oração tem autoridade, quando ela é feita separada do pecado. É por aqui onde, segundo a Crónica 7, 14, de que nós estávamos a falar aqui, ele coloca a sequência da necessidade que nós temos de cumprir para que o Senhor possa ouvir as nossas súplicas. Nós precisamos de nos humilhar primeiro. Nós queremos saltar etapas, somos a dação fast food, queremos tudo rápido, queremos estudar primeira, depois décima, segunda, depois PHDI. Quer dizer, nós somos uma geração rápida em tudo, é por isso que criança de 11 anos quer casar, quer ter grávida. É por isso que o rapaz de 13 anos já quer que o pai lhe dê, sei lá o quê, para ele ser homem. Não, não tem nada a ver. Não podemos saltar etapas. Enquanto o pecado, como ele diz em 59, 2, o pecado se estiver no meio, diz que Deus vai virar a face dele para o lado. É a mesma coisa que diz em 2 Crónica 7, 14. Diz que eu voltarei a minha face para ele. Significa que, enquanto nós estamos no pecado progressivo, Deus vira a face dele para o outro lado. Não pode contemplar a imundície. Então, povo amado, vamos nos arrepender. O remédio chama-se arrependimento. Vamos abraçar o arrependimento. Porque depois do arrependimento, da humildade que nós temos que assumir, deixar, ah não, tenho minha igreja, sabe, tenho 30 mil membros, 50 mil membros, eu não tenho, por quê? Tem sua igreja. Espera um pouco. Ele está a dizer, pastor, servo, crente, cristão, humilha-se. Deus ainda está preparado para ouvir as nossas orações. Nós temos o segredo para a nação de Moçambique. Vamos deixar estas coisas de sempre, quando vamos junto dos nossos dirigentes, vamos lá para bajular. Ninguém está lá para ir dizer ao governo, os pecados do próprio governo. Ninguém está lá para ir dizer ao governo, vocês pecam com isto, pecam com aquilo, o tipo de adoração, o tipo, não, não há quem está com, não, toda a gente vai lá soprar até, deixam de ser cristão, bebem champanhe e tudo mais, fazem tim-tim. Não, vamos deixar isso. Nós fomos colocados na nação para podermos aconselhar até aquele que nos governa. Dizer, você que nos governa, você que nos está a liderar, veja que Deus quer arrependimento. Então, você vai ver que dirigentes de Moçambique, ministros, presidentes, chefes de departamentos de Estado, polícias, comandantes do exército da polícia, você vai ver que todos, como aconteceu em Nínive, vão usar saco e cinza, vão sair para as portas, porque eles também sabem que Deus existe. Então, é por causa disto que a igreja tem que dar direção à nação. Ele disse, vocês são a luz, vocês são o sal. O sal, significa que se nós, a igreja, sairmos e irmos explicar o que é necessário para sarar a nação moçambicana, você vai se surpreender porque até as pessoas das outras religiões, que não adoram o Deus verdadeiro, hão de sair e vão se ajoelhar e vão se arrepender diante de Deus, porque esta realidade, que somos uma nação que abraçou o pecado, é verdadeira. Amém, pastor. Nós até nos abstraímos um bocadinho da questão do tema para o dia de hoje. Deus, espero que Deus ainda nos reserve mais um tempinho para debater em torno desta mensagem. Mas o nosso realizador já se adiantou, sabias que as suas palavras te julgarão? Essa é a questão que nós vamos falar em torno do dia de hoje. Quais seriam as escrituras de base, pastor? Amém. Vamos rapidamente mesmo por uma questão de tempo para a nossa escritura de base que está no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37, eu repito. Será que sabias que as tuas palavras te julgarão? Mateus, capítulo 12, versículos 13 a 37. Ok, então nós vamos, eu passo a ler. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34, raça de víboras, como podereis vos falar coisas boas, sendo maus, pois do que há em abundância no vosso coração, disso a boca fala. 35, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. 36, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disseram, há onde dar conta no dia do juízo. 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Amado irmão Domingos, Igreja de Cristo Moçambique, escritura muito poderosa e um tema extremamente poderoso, será que o amado irmão, quem nos está a assistir agora, sabia que as palavras fúteis, as palavras principalmente de blasfêmia, ou você que ouve a palavra do Senhor, você que ouve a instrução do Senhor e começa a blasfemar, você que envereda pelo caminho da mentira, você que envereda pelo caminho de piadas engraçadas, você que envereda pelo caminho, quer dizer, ele está a dizer aqui que as palavras que nós pronunciamos, as palavras fúteis, existe uma narrativa completa, até no mundo, irmão Domingos, há estudos que mostram que por dia o ser humano fala cerca de 15 mil palavras, cerca de 15 mil, 16 mil palavras por média, entre homens e mulheres, cada um. E esses mesmos estudos, são vários, alguém pode ir procurar lá, e chegam a referenciar que dessas palavras, só 500 e tal palavras é que são úteis. Então estamos a dizer que aquilo que nós falamos é suficiente para escrever um livro de 200 páginas por dia. Por dia, exato. Estamos a dizer que o homem ou a mulher fala o que corresponde a mais ou menos 70, 80 livros por ano. E ele está a dizer assim, que por cada palavra que nós pronunciamos, nós vamos responder por ela. E é isto que devia levantar a ideia, porque ele diz no versículo 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, ou toda palavra vã, fútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O dia do juízo em que cada um de nós vai ter que aparecer diante de Jesus Cristo, o rei, quando ele estiver assentado no seu trono, quando ele vier para fazer o julgamento, o juízo, cada um de nós vai ter que responder. Estas palavras do graças a Deus, numa coisa que você conseguiu na prostituição. Não, compraram-te um carro com amante, você diz, Deus me abençoou. Isso são palavras fúteis. Compraram-te, sei lá, pagaram propina, o professor te deixou passar porque corrompeu. São palavras fúteis. Quer dizer, essas mentirinhas, já estou a chegar no serviço, você ainda está em casa. São palavras fúteis. É só você imaginar a quantidade de palavras, principalmente que tenham a ver com a adoração, irmão Domingos, que nós pronunciamos no dia a dia. Que ele está a dizer, cada uma delas, nós vamos ter que nos pronunciar diante de Deus. Então, aqui nós deveríamos ver a gravidade, principalmente na igreja. Como é que nós podemos assumir a adoração e andar a falar futilidades, andar a falar línguas estranhas, que nem você que está a falar não conhece, andar a falar profecias estranhas, que nem você próprio que pronuncia não crê nelas. Andar a vender ideias dentro da igreja de que ele pode abençoar, pode ouvir uma oração no meio do pecado, quando nós lemos aqui mesmo em várias escrituras, que ele não vai ouvir. Quer dizer, essas palavras fúteis, é por causa do evangelho fútil que está na igreja. Ele estava aqui a olhar para uma geração em que haveria de chegar um tempo em que você vai entrar numa igreja e ouvir uma pregação de duas horas de tempo, de futilidades apenas. Então, e ele avisa que toda a futilidade que vocês pronunciarem, sim, vão ter que responder por ela. Sim, irmão Domingos. Oh, meu Deus. Bem que no reino de Deus o tempo não corre como neste reino. Então, haverá muito tempo para Deus poder ouvir e julgar cada palavra. Então, os livros que vamos escrevendo, escrevendo todos os dias com a nossa boca, teremos muito tempo para responder sobre elas. Amém. Amado irmão Domingos, a igreja de Cristo em Moçambique, isto devia ser uma chamada de atenção muito severa. Para nós pensarmos bem o que nós dizemos, principalmente a nível da adoração. Porque a Bíblia, quando diz, não invocarás o nome do Senhor em vão, é para nós termos muito cuidado com isto. Vivemos uma dispensação, uma geração, em que alguém até para ele se prostitui e diz, se Deus me ajudar, hoje vou voltar com dinheiro. Quer dizer, estas coisas aqui, quando o pastor sai de casa, enquanto as panelas estão a desmaiar, já estão há dois dias que não cozinham, ele diz, se Deus quiser hoje, quer dizer, ele chega lá e começa a inventar histórias, começa a vender maçã, começa a fazer propósitos e faz promessas. Quer dizer, está a dizer, as palavras vãs, as palavras vazias, que não conduzem o povo de Deus para Deus, as palavras que não vão conduzir o povo a reconciliar-se com o Senhor, que nós falamos por vaidade, falamos porque queremos parecer bem, falamos porque somos mentirosos, ele está a dizer que há um dia, veja a característica desse dia, ele diz aqui em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20, versículo 11 diz, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se, está a ver, abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, está a ver, você sabia que toda coisa que você faz está escrita? Enciclopédia. Então você vê aqui, que quando chega o dia do juízo final, mandam vir os livros, os livros que tem todos os nossos atos, cada palavra que nós pronunciamos, então esses são livros, são muitos, mas veja que o livro da vida é um só, é um livro, e os outros são livros, diante do trono de Deus, então, e ele diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, então você pode ver, que a morte, o inferno onde nós ficamos, agora pensamos que é um lugar de turismo, ele está dizendo que quando chega este dia até o inferno, tem que devolver as almas que estarão aí, a desfrutar do inferno, tem que vir para o julgamento, para vir cada um, responder, veja que neste dia quando Jesus Cristo aparece, até o céu, a Bíblia diz no versículo 11, diz que a terra e o céu fugiram da presença, quer dizer, é um dia tão terrível, o dia que se aproxima, você que abraçou o pecado, que gosta de falar à toa, gosta de falar só para parecer um homem de Deus, ah, sei lá o que, não sei essas línguas aí que você fala, nem quer aprender, quer dizer, ele está a dizer assim, estas palavras que você pronuncia no púlculo, ah, o senhor falou comigo, nunca falou nada consigo, você é fornicador, você é adúltero, você é bêbado, é mentiroso no púlpito, Isaías 59 diz que o senhor virou a cara para o lado, não está falando nada consigo, é tudo vaidade, chega um dia, o céu e a terra fogem quando este dia chega, então quem é que ficará de pé diante do senhor? Se até o céu e a terra diz que fogem, e depois quando fogem não há um lugar para se esconder, irmão Domingos, então eu e tu, que gostamos de pronunciar essas palavras de vaidade, gostamos de mentir, fazer essas mentirinhas brancas, marido está desempregado, tem segundo marido que compra frango, diz, não, é tio que me ofereceu, está a dizer que tudo isto estará registrado e cada um de nós vai ter que responder por elas e diz que Jesus Cristo quando vem, como juiz, já não vem como o bebezinho da manjedoura, ele vem como juiz, já não vem misericórdia, já não vem amor, já não vem compaixão, já não vem em longanimidade, ele vem para julgar todos de acordo com aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos fazer. Uau, pastor, essa é uma palavra extremamente poderosa, terrível e temível, como costumamos dizer. Pastor, será que ainda há um portão de escape para os que proferem palavras fúteis, há como reduzir isso, há como a pessoa se arrepender e voltar atrás e escrever um novo livro cujo as palavras têm o consentimento de Deus, pastor? Amém. Amado irmão Domingos e Igreja de Cristo em Moçambique, você que nos vê, o remédio que existe diante de Deus chama-se arrependimento. Não é por acaso que o diabo ataca muito o arrependimento, é que ele conhece, o diabo conhece, sabe? Ninguém esconde nada do diabo, isso é outra conversa, podemos trazer outro dia. Ele sabe que quando ele faz uma igreja orgulhosa, a igreja pode cair, mas a igreja não vai se levantar. Mas ele sabe que Deus tem uma expectativa de que uma igreja que cai se levante, é por isso que diz em Jeromias capítulo 8, será que cairão os homens e não se levantarão? Porque há uma expectativa de que os homens se levantem. Então está a dizer, a cura para a queda, de facto, para nós que pronunciamos muitas palavras vãs, fúteis, falamos coisas abomináveis, principalmente na adoração, nós temos uma porta de escape. E esta porta chama-se arrependimento. Então, o arrependimento está de acordo com o que está escrito em 2 Cronicas capítulo 14, a cronologia também está lá. É preciso sermos humildes, depois reconhecemos que nós pecamos contra Deus e pedir perdão. E ele diz que eu virei a partir do céu e eu vou sarar a nação. Então ele pode sarar o seu chamado, o seu ministério, pode sarar a nação de Moçambique. O que Moçambique precisa de fazer é abandonar a vaidade, porque essa coisa de ir fazer grupos de oração contra a Covid sem se ter arrependido, é vaidade. E isso suscita a ira de Deus. É preciso nós falarmos disso com toda abertura, porque é bíblico. É preciso primeiro que nós nos arrependamos. Então, respondendo direto à sua pergunta, há sim um espaço para Deus nos sarar se nós nos arrependermos. É tudo o que nós precisamos fazer. Bem, o que o caro telespectador está a ouvir é que Deus está sempre pronto para acolher o seu arrependimento sincero e voltar-se a Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é que nos criou. Essa vara toda do coronavírus que estamos a receber e de outras varas que temos vindo a receber da parte de Deus é porque realmente o Pai bate e repreende aquele que o ama. Pastor, não sei se tem últimas palavras em síntese para deixar os nossos telespectadores. Nós já estamos em breve retirada. Amém. Dar graças a Deus por terem participado deste culto de domingo conosco. Arrependa-se, o Messias está a vir. Estas coisas que estamos a ver estão a chamar um povo para o arrependimento. Então, escolha abraçar o arrependimento. O Messias está a vir. O mensageiro que está chamando as nações da terra para se arrepender também está na terra. Então, escuta esta mensagem e não ousa blasfemar, porque serão palavras vãs das quais um dia nós teremos que parar no trono de Deus e responder. Que Deus abençoe, arrependa de todos os seus pecados, o Messias está a vir. Muito bem, caro telespectador. Pastor, muito obrigado. Agradeço a sua participação e presença e dizer que continue a ser esse pastor sempre disposto e disponível para acolher. Dizer que temos o número top gospel moçambique, o qual pode nos contactar e nos dar sugestões, críticas. Aí está o número, pode simplesmente nos contactar através dele. E se tiver alguma palavra por colocar, pode assim o fazer. E também temos o número do pastor Antônio Mutimuculo, que esteve disponível aí no Rodapé. Vou pedir para que a produção também coloque. Quem tiver dúvida, quer algum aconselhamento, aí está o número pelo qual pode contactar o pastor Antônio para poder se aconselhar. Eu estou em retirada num dia em que nós iniciamos o top gospel show, que foi uma alegria enorme na presença do William José. Tivemos também uma participação ilustre da princesa Sofia. Ela que veio aqui com o seu tecladista e nos brindou com louvores agradáveis perante a Deus. Dizer que nós saímos desta forma, voltamos domingo 9 horas e dizer que Deus habite nas vossas casas e que o arrependimento venha lhe encontrar a tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo está a caminho e espero que tenha encontro santificado e preparado para viver no Reino Celestial. Chame o domingo e volto no próximo domingo. God bless you. Deus abençoe. Amém. Shalom. Amém. 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 Amém.